Acorda corno Estamos aqui no evento mais importante do São Raimundo É a 15ª Festa dos Cornos aqui na feira Será que tem chifrudo? Tem chifrudo aqui meu amigo Vem pra cá, estou te chamando Vem pra cá, vem pra cá É a Festa dos Cornos aqui com cobertura completa Aqui é pra palpar Aqui é o chifre né? Tudo, tudo, aqui não passa nada Quem não for corno não entra não? Não, não, aqui é só que tem a carteirinha Eu sou simpatizante, eu não posso entrar não? Com certeza! Aqui é o colete do chifre E aí, como é que é a revista do corno? A revista tem que ser revistada pra festa Como é que se revista? Eu não sou, mas finge que eu sou corno Revista aí, como é que é a revista do corno? É ego, ixi! Gostou? Abaixa a cabeça rapaz! Já tá as entradinhas aqui né meu amigo? Já, já, já tá começando Como é que é essa história do chifre aqui? Me conta aí Esse chifre aí há 15 anos aí que tá essa história de chifre Rapaz, aqui tem corno, tu nem imagina tanto corno Rapaz, eu pensava que bom ele comer sal, não era feijão Comer tudo aqui Não comer sal? Comer sal, mas tá comendo feijão hoje Ahhhh E agora não duvido Vem conversando Vem vindo a essa história E cadê o corninho, o teu corninho? O meu corninho tá aqui Cadê meu corninho? Ele tá olhando e não tá dizendo nada né? Cadê o meu corninho tá aqui? É nóis! Que diabo é isso rapaz? Décima quinta festa dos cornos? É, é verdade Décima quinta festa Estamos aqui só amizade, só alegria Todo mundo brincando, se divertindo Todo corno é unido né? Todo corno é unido Entendeu? Só tem amigos Só amigos, graças a Deus Rapaz, mas como é que começou essa história mesmo? Essa conversa aqui Hein? Como é que começou essa moagem aqui, esse negócio? Rapaz, isso aqui começou com uma brincadeira Começamos com ganha um chifre de presente Cadê o chifre? Cadê o chifre? Cadê o chifre? O chifre é aquele lá É o pai, é o pai de todos Foi o pequenininho que eu ganhei de presente Aí começamos a raspar esse chifre, beber cachaça Aí começamos a dizer A partir de hoje vai ser a festa dos cornos E aí já tá com 15 anos que estamos nessa brincadeira E tá só começando Os corno tão famosos aqui ó Tão querendo tirar foto aí Os corninho aí tirando foto aí Quantos foram até o primeiro chifre, capa? Com 12 anos Foi com quem? Foi com a Lira É com a Lira Foi verdade, rapaz Como é que foi essa história? Me traiu, rapaz Saiu com o outro, fiquei esperando ele Ele foi embora com o outro E aqui tu é simpatizante ou tu é afiliado? Cinco anos Cinco anos que eu faço parte Cinco anos de chifre puro? Cinco anos Eu e o pessoal da Vila Palmeira Ó, mas tu já tá pesado Tu já tá aqui pra frente de chifre É, não tem problema não Levanta esse chifre, caba velho Não, porque o chifre pesa, ô Esse aqui tá até uniformizado E aí, Cornão E aí, Cornão E aí, tudo bem? Rapaz, teu chifre é fixo, tá acorrentado Não, esse aqui é bom só atirar, pronto, acabou Mas tu sai e morre Sem esse chifre tu não é ninguém É verdade Quem que te botou o chifre aqui nessa mesa aqui? Todas as mulheres É, coisa Todas, todas Não acabou nenhuma Deixa eu conversar com essa sincera aqui Mereceu o chifre por quê? Se ele é corno? É Não sei, a mulher dele é essa aqui, ó É Mas agora vai Agora vai Vem cá, vem cá Por que que a senhora acha que merece receber um chifre na cabeça? Porque todos são corno Hein? São todos corno Quem que é corno? Ele E ele mereceu pegar chifre pra que? Que é muito safado Ixi Cabra de taca Tem que pegar todos os chifres Quem mete chifre merece receber um chifre? Com certeza Como é que você planejou sua vingança? Hoje, é uma data especial pra botar chifre. Quem é o signo mais corno que tem? Esse cidadão. Qual é o signo que tem mais corno? Não sei. Cadê? Chega perto do boizinho. Vem cá, boizinho. Vem cá, boizão. Te aproxima, boizão. Esse aqui é o corno que eu mais amo. E aí? Aqui só tem corno e tem chifruta também. Os dois, os dois. Mulher, a mulher trai ou a mulher se vinga? A mulher... Se vinga. A mulher trai ou se vinga? Se vinga. O chifre e a traição são democráticos e completamente distribuídos em todas as formas de existência do ser humano. Você é corno cadeirante. Eu sou corno conformado. Até meu signo é de corno. Capricórnio. Fui caminhoneiro por mais de 30 anos. Vim pra ser corno e vou morrer corno. Faz o chifre pesa, dá sono. Boa tarde, minha senhora. Tudo bem? Fale grosso. A senhora é chifreira ou chifruda? Sou chifreira. Vixe! O que o caba merece pra levar chifre? O que o caba faz pra merecer levar chifre? Ser vagabundo. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Boa tarde, corno! Boa tarde, corno! Olha... São Luís do Maranhão é uma cidade de muito chifre. Mas aqui tem os corno mais animados do Brasil. Grita aí, corno! Quem é o caba do chifre mais pesado que tem aqui? Fala aí, cornão. É moleque doido! É moleque doido! Ah, TV Guará! Será que tem algum corno na TV Guará, rapaz? Tem sim! Tem o Oswaldo Souza, graças a Deus eu quero agradecer a ele que veio fazer a nossa reputação aqui. E também quero agradecer também, eu sei que não é na emissora de vocês, mas eu quero agradecer a TV Difusora. É boi também? Tem boi lá na Difusora? Tem o Silvão Alves, tem o GZ. Vixe! O Silvão é boi? Também. É corno demais. Eu marquei com ela aqui, né? Mas só que ela não apareceu aqui, aí eu... Ei, meu, tu tá onde, menina? Mas daqui pra diante eu acho ela. Enquanto o corno procura, a gente encerra aqui da festividade mais importante da Ordem Chifral do Brasil. Com imagens de Fernando Balger, junto com os coros, Danilo Quixapa! Que beleza, amor? Que beleza, amor? Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece